E gente, Iria Sorbosa de novo, tá? Compondo choro, agora vamos falar da estrutura do choro, né? Primeiro eu quero dar uma passadinha então aqui no manual de composição do choro brasileiro, né? Que vai estar à venda esse livro que eu tô fazendo, que também vou vender no formato PDF, né? Então só pra passar aqui pra vocês, a gente vai ter apresentação, vai falar da forma do choro A estrutura no modo maior de 16 compassos, harmonia no modo maior, cadências harmônicas no modo maior Modulações no modo maior, criações melódicas e frases e motivos no modo maior Escala dos acordes, compondo a primeira parte de uma polca circense em tom maior de 16 compassos Vamos falar do contracanto e obrigações Estruturas do modo menor de 16 compassos, harmonia do modo menor Modulações no modo menor, criações melódicas e frases e motivos do modo menor Compondo a primeira parte de uma polca em tom menor de 16 compassos Depois número 5 estrutura no modo maior de 32 compassos Compondo a primeira parte de um choro canção de 32 compassos Danças do choro e levadas de acompanhamento Polca, polca circense, tango brasileiro, machixe, valsa, chote, choro, choro sambado, sambachoro Compondo um choro completo de 3 partes, compondo um choro completo de 2 partes Referências dos grandes compositores de choro Pequenas listas de choros, tonalidades, número de compasso e modulações 10 choros do autor para prática, análise, conclusão, agradecimentos, biografia E no início do material eu inicio apresentando essa música, o choro Que é a primeira música urbana genuinamente brasileira Ela tem um eruditismo porque a polca veio lá da Europa, da Tchecoslováquia Que era tocada nos salões, mas ela foi absorvida pela camada de funcionários públicos do Brasil Que eram pessoas da camada mais popular realmente E daí trouxeram elementos da música negra, da música indígena Então ela representa muito bem o Brasil, essa mistura, essa miscigenação Aqui eu falo, como eu já falei no vídeo anterior Os bons acompanhadores são aqueles que assimilam os caminhos De forma intuitiva e conseguem executar de maneira espontânea No ambiente mais comum do choro, que é a roda de choro E falando, já que a gente está falando de composição Os bons compositores são os que, mesmo o choro tendo uma estrutura Caminhos harmônicos e melódicos em comum conseguem ou conseguiram Imprimir em suas obras as características de sua personalidade Muitas vezes com modulações surpreendentes, motivos lindíssimos e melodias únicas Quando ouvimos suas obras, logo identificamos o autor Assim são os choros de Pixinguinha e Ernesto Nazaré, por exemplo Então, às vezes a gente ouve um choro e já pensa, vai ser ele Pixinguinha Caximbinha também, que é meio jazzístico, a gente ouve já, vai ser Caximbinha Bom, e para a parte, para a forma do choro, tá? O choro então, ele tem três partes O mais comum que se iniciou, né? Três partes A primeira parte A segunda e a terceira Aqui eu botei AABBACCA Porque a forma que a gente toca é Duas vezes a primeira Duas vezes a segunda Repete a primeira Duas vezes a terceira E volta a bar primeira Mas depois surgiram Choros de duas partes E cada uma dessas partes tem No início tinham Oito compassos ou dezesseis Depois, até os dias atuais Os choros de oito compassos Praticamente Ninguém mais compõe Tem alguns Poucos, assim Mas não é tão usual Eu posso dar um exemplo bem atual O Yamandu Costa Tem um Choro chamado Meiga Que a primeira parte ali Tem oito compassos Então hoje os mais comuns São os de dezesseis compassos Cada parte Que pode ser de três partes Ou trinta e dois compassos Cada parte Que pode ser tanto de três partes Como de duas Os choros de dezesseis Também pode ser de duas Só que às vezes fica curtinho A gente tem o exemplo Do Pérolas Do Jacó Que é um choro lento Que tem duas partes Tem um rápido Um choro sambado Do Pedro Amorim Cercando frango De duas partes Só que daí Logo já abre Para mais variações Porque se fizer a forma A, A, B, B e A E termina Fica muito curtinho A gente tem o Dengoso Do Jonas Que também É de duas partes Mas logo já abre Para improvisação Então faz A, A, B, B A já sai improvisando No B também Para os intérpretes Os intérpretes Poderem curtir o tema E os choros de trinta e dois Compassos Se for de três partes Fica pesado Às vezes Então o que a gente faz A gente compõe mais Choros de trinta e duas Partes Cada parte Samba choro Que é o samba No formato de De choro Que daí não fica tão pesado Agora um choro lento De trinta e duas partes Cada parte Ainda de três partes Fica muito complexo Não complexo de tocar Mas Muito lento Para a gente Para a gente Compor assim O que acontece muito É por exemplo Na valsa glória Do Pixinguinha É uma valsa De três partes Cada parte Com trinta e dois compassos O que que acontece A gente pega E toca Direto ela O Jacó Do Banolim Gravou assim A B E do B Vai direto Para o C E volta Para o A E termina Ou poderia fazer A B A C Sem repetir Que daí fica Uma música De um Um tamanho comum Assim De três a quatro minutos Que é Que é um Um padrão Assim De tamanho Vamos ver aqui Aqui eu falo Da miscigenação O Joaquim Calado Isso tudo vai estar No livro Para quem quiser adquirir Tanto digital Como físico Aliás físico Eu não vou fazer tantos Mas digital com certeza Aqui eu falo Tudo isso Que nós estamos falando E agora Sobre as tonalidades Agora que vocês Podem ver Essa parte é bacana Se um choro Está em dó maior A segunda parte Vai ser Vai ir para o seu Relativo menor Se ele estava em dó maior O relativo Menor De dó maior É o seu sexto grau Lá menor E a terceira parte Vai para o seu Quarto grau Fá maior Eu falo assim Em relação a dó Mas na verdade Modula mesmo A segunda parte O lá menor Vai ser O primeiro grau Modulou para lá menor E a terceira parte Também Modulou para fá maior Então Por exemplo Vamos pensar Em outra tonalidade Sol maior O relativo menor De sol maior É mi menor E o quarto grau De sol maior É dó Então se fosse Sol maior Teríamos sol maior Na primeira Mi menor Na segunda E dó Maior na terceira Temos Exceções O próprio O nó Do candinho A primeira parte É em dó maior E a segunda Vai para o quinto grau Maior Vai para sol maior Então Temos dó maior Sol maior E fá maior Na terceira Choro todo Em maior E quando Choro É na tonalidade Menor A primeira parte Vamos por lá menor A segunda parte Vai para o seu Relativo maior Que é o terceiro grau Do campo harmônico Então se estamos em lá menor A terceira parte Vai ser dó A segunda parte Vai ser dó maior E a terceira parte Vai ir para o seu Tom homônimo O homônimo É igual Só que com Alguma diferença Então Lá menor O tom homônimo É lá maior A gente chama assim E esse é um padrão Da tonalidade Menor A gente pode citar O choro Vários Mas aqui Reminiscências Do Jacob Por exemplo Temos exceções Temos O próprio Tico-tico No fubá Que inverte É lá menor A primeira parte A segunda É em lá maior E a terceira Em dó maior Isso sobre Tonalidades Aqui Nos choros De duas partes Isso é bacana Choros de duas partes Ele pode ir aqui Fá maior E ré menor Vai para o seu Relativo menor O ré menor É o Relativo menor De fá maior Pode ir Para o seu quarto grau Então fá maior E si bemol E daí Eu dei o exemplo De tons menores Então ré menor E fá maior Famoso Vibrações E O tom menor E o seu homônimo Então ré menor E ré maior Vamos ler Vamos ler um pouquinho Aqui Do que está escrito No material Só existem Choros No modo maior Ou menor Isso é importante Então se a gente Descobrir Os caminhos Dos choros Em tons Maiores E em tons Menores A gente Vai descobrir Os segredos Do choro Mas nunca é tão fácil Tem que ouvir Muito Muitas gravações Então basta estudarmos A parte Em maior E a parte menor Conhecer as possíveis Modulações Compreender que muitos Caminhos são semelhantes Diferindo apenas Na tonalidade Se assim O fizermos Estaremos mais preparados Para enfrentar Uma roda de choro Iniciarmos a compor E tocarmos Curtindo E quando aparecer Realmente uma surpresa Harmônica Estaremos com o antenório Como dizia o Dino Sete Cordas Mais capacitado Para captar Qualquer parte De choro Se subdivide Em quatro subpartes Olha Isso aí é muito interessante E vai estar A seguir aí No caso dos choro De dezesseis compassos Teremos quatro subpartes De quatro compassos Subdividindo Esses dezesseis compassos Assim teremos O A Seria o tema principal O B Que é o local Que poderá Ou não ter Uma modulação O A linha Que na maioria Das vezes Repete Grande parte Do A E o C Que é a finalização Da parte E aqui eu dou um exemplo Em uma mesma parte A gente tem que estar Muito ligado Que isso que eu estou falando É numa mesma parte Os quatro primeiros Compassos Ali que é o A O B São os próximos Quatro compassos Nesse B Vai ter ali O sabor A modulação Ou não O A linha Que muitas vezes Agora que a gente está Iniciando A compor choro Quem está Vindo aqui Assistir esse vídeo Muitas vezes Vai ser a repetição Do A Praticamente E o C Que é a finalização Do choro Que quase sempre Passa pelo quarto grau Ou finalizações De quarto grau Que é uma das partes Desse manual De composição Do choro brasileiro Que a gente Vai ver Agora a próxima parte É sobre harmonia E eu vou estar falando No próximo vídeo Não Deixe a gente conferir A série aí gente De quatro Vídeos Com patrocínio Da Fevalho Vídeos